Vamos falar então sobre A Noite do Jogo, o filme de 2018, nos bons filmes pipoca. Cara, como é bom você ser surpreendido, porque eu fui ver esse filme com uma expectativa bem baixa. O filme é de 2018, eu vi algumas pessoas falando bem, eu vi que era uma comédia, eu tava sem muito tempo, então era um filme curtinho e eu falei, tudo bem, vou arriscar esse daqui. E eu me surpreendi demais, eu fui com as expectativas baixas e isso foi incrível, porque o filme é muito bom. Ele tem uma trama muito interessante, o plot é bem legal, basicamente ele envolve uma família que gosta de fazer, bom, noites de jogos, né, então ela se reúne com amigos durante uma determinada noite da semana e eles fazem algum jogo, então eles jogam, um jogo de tabuleiro, alguma coisa do tipo. E um dia eles decidem fazer um jogo diferente, que é um jogo envolvendo um sequestro, então é tipo assim, alguém vai sequestrar uma pessoa ali e vai deixar umas pistas pra que eles vão atrás dessa pessoa. É tipo uma caça ao tesouro, só que com uma pessoa sequestrada. Acontece que uma pessoa acaba sendo realmente sequestrada durante esse jogo e aí jogo e realidade começam a se misturar, tanto na cabeça deles quanto na cabeça do público. E é muito interessante como os diretores e os roteiristas trabalharam muito bem nesse filme pra criar esse aspecto de você não saber quando que aquilo ali é realidade, quando que aquilo ali é jogo. Em alguns momentos isso passa um pouco demais, começa a ficar forçado de falar que tem um jogo dentro do jogo e coisas desse tipo, um inception de jogos. Mas assim, na maioria do tempo funciona perfeitamente bem, é bem legal. Cria de fato uma tensão de você pensar, cara, isso daí é o que eu tô pensando ou de repente é o que aquele personagem tá pensando, entendeu? É interessante. E eu fiquei bem surpreso porque os diretores desse filme, eles só tem no currículo, como diretores, o Férias Frustradas, o remake recente. E eu não gostei desse filme. Foi uma grata surpresa que Game Night tenha sido tão bom. Inclusive, ele tem uma participação especial bem legal. Quando eu vi eu falei, cara, eu não acredito que esse cara tá nesse filme. É bem divertido. Interpretações bem convincentes, os personagens principais são muito engraçados e o elenco de apoio funciona também quase sempre. O policial maluco é um negócio maravilhoso, é um dos melhores personagens de filmes de comédia que eu vi nos últimos tempos, sinceramente. É um dos poucos filmes de comédia que quando acabou eu realmente considerei reassisti-lo na mesma hora. Isso é raro de acontecer comigo, pelo menos, porque quando eu vejo um filme de comédia meio que eu já sei as piadas e aí não tem tanta graça de eu ver logo na sequência de novo, entendeu? Depois de algum tempo tudo bem, mas logo na sequência não. E esse filme aqui não. Eu quis. Infelizmente, como eu disse, eu tava sem tempo e não pude fazer isso. Mas é um filme que daria pra fazer isso. É bem legal. É uma aventura realmente muito boa e muito engraçada, que é o que uma comédia deveria ser em primeiro lugar. É engraçada. Além disso, a fotografia do filme é bem interessante, coisa que eu definitivamente não esperava pra uma comédia desse tipo. Muitas pessoas que trabalham aqui são da turma dos filmes Quero Matar Meu Chefe, que até que funcionam, mas que definitivamente não são tão bons quanto A Noite do Jogo. Enfim, acho que deu pra perceber que eu fiquei muito empolgado com esse filme. Eu acho que ele tem pontos muito altos, pouquíssimos deslizes. Ele realmente tem alguns problemas nos pontos que eu já falei, como por exemplo, forçar algumas coisas, algumas situações um pouco forçadas, algumas tramas dentro de tramas que ficam estranhas, alguns personagens que de repente são um pouco mal inscritos. Mas assim, na grande parte do tempo, é um filme maravilhoso. E no geral, ele definitivamente é um filme que vale a pena ser assistido. Ele não tem grandes pretensões, mas funciona muito bem dentro de sua proposta. E é justamente por isso que ele tá aparecendo aqui no Bons Filmes Pipoca. Bom, é isso. Muito obrigado por assistir. Comenta aí o que você achou desse filme que eu gostaria muito de saber. E também comenta sugestões pra eu falar nos próximos Bons Filmes Pipoca. É isso. Eu acho que eu vejo vocês em breve. Se inscreve e dá like caso você queira ver mais. E... tchau. Tchau.